A busca por uma vida mais saudável tem incentivado o consumo de produtos orgânicos, mas a transição da agricultura convencional com o uso de agrotóxicos para a de base ecológica ainda depende de pesquisa, capacitação e programas de incentivo. Por aqui ainda predominam as plantações com a pulverização de aditivos químicos, que em excesso podem fazer mal à saúde. Veja no TV Repórter como são produzidos os alimentos no Rio Grande do Sul e quais os efeitos cumulativos no organismo das pessoas. Klaus é um dos frequentadores assíduos da feira ecológica no Parque da Redenção do bairro Bonfim, em Porto Alegre. Desde que optou por consumir apenas produtos orgânicos, se sente mais disposto. A cada sábado compra em média 30 quilos de frutas e verduras. Eu já frequentava a feira, mas era um pouco mais flexível, comia coisas convencionais também. E aí depois eu passei a só consumir só orgânicos. Porque é um pouco óbvio, o alimento não é lugar de veneno. O alimento tem que só trazer nutrição, só coisa boa. O que é muito legal aqui é que tu conhece quem planta o teu alimento. A minha mão de flutista da OSPA cumprimenta quem mexe com a terra. Isso é maravilhoso. Então tu olha no olho de quem planta, tu pode pegar, sentir o aroma do alimento, olhar ele. Tudo isso são sinais de como é que está, se ela está pronta, se ela está madura, se ela não está. O alimento orgânico é aquele que não usa agrotóxicos. A produção é diversificada e desenvolvida em pequenas propriedades, sem o uso de máquinas. O alvará da vigilância sanitária e a certificação ambiental exigidas do produtor são as garantias da qualidade do alimento. Já o alimento convencional usa pesticidas. Eles são aplicados para combater pragas e forçar uma produtividade maior da terra. Na lavoura tradicional prevalece a monocultura e a produção é em larga escala. Este sítio no bairro Lamim, Porto Alegre, é conhecido pela produção de alimentos orgânicos. Seu Eliseu, proprietário do sítio Tio Juca, foi um dos pioneiros a migrar da agricultura convencional para a de base ecológica. Eu fui o primeiro naquela época a topar essa parada aí, que ficou meio esquisito, todo mundo botando veneno e eu botando remédio e eu não botando nada. E isso começou também por causa que caiu a ficha, vamos dizer assim. Chegou um momento que a gente viu que estava fazendo mal para si próprio, para a família, para o meio ambiente, para o consumidor. Tudo era uma cadeia de tudo errado. E foi um momento muito bom na minha vida, parece que foi quando tudo começou para mim. Eu tinha 54 anos naquela época. E hoje? Hoje 70. Até 1997, a plantação era concentrada no cultivo tradicional de morangos. Hoje, Tio Juca planta várias espécies em um mesmo canteiro. E já se tornou referência na zona rural para outros agricultores, como exemplo de agricultura sustentável. Nesta propriedade de um hectare, três quartos são de área cultivada. Aqui tudo é produzido de forma orgânica, desde a semeadura da cultura. São mais de 20 espécies de frutas, verduras e hortaliças que caracterizam a biodiversidade da produção. Só de alface, são colhidos 1.900 pés por mês. A fertilização do solo é feita com sobras dos produtos vendidos na feira, restos de podas e de plantas aquáticas. Eles formam um composto orgânico que serve de adubo depois de dois meses em repouso. Já a irrigação é feita através de açudes. Como a produção é sadia, ela não alimenta tipos comuns de pragas e fungos encontrados em grandes propriedades, dispensando o uso de agrotóxicos, o que representa uma economia na bolsa do seu Eliseu. Com todo este cuidado, os alimentos têm mais sabor e o agricultor mais saúde. A minha esposa não podia nem, não suportava nem a roupa que eu usava durante o dia usando remédio. Tinha que fazer, muitas vezes tinha que ir para o hospital, dava problema de asma, bronquite. O resultado da produção orgânica pode ser conferido na feira, onde os produtos são vendidos. A renda garante o sustento da família. E uma alimentação rica na mesa, farta de geleias, pães, sucos e chás preparados com produtos da horta. Esta ambientalista acredita no futuro do cultivo de alimentos de base ecológica. Para ela, o que falta são incentivos do governo, que garantam ao agricultor conhecimento e sustentabilidade financeira para iniciar a produção e a conscientização do consumidor em não aceitar mais produtos de origem desconhecida. A produção sem agrotóxicos é viável, é saudável, é diversa e promove saúde, seja para nós pessoas como para o ambiente da produção, onde nós vivemos. Por exemplo, um agricultor que trabalha com um produto ecológico, mas desmata, mata ciliar ou tem uma lavoura na beira de um córrego, de um rio, é muito difícil você considerar agroecológico ou ecológico, porque ele não está tendo uma relação parceira, harmônica com a natureza. Somente em Porto Alegre são quatro feiras ecológicas, como essa da Redenção. Aqui é possível encontrar alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos e conservantes. Fazendo a compra aqui na feira, a lavagem desse produto deve ser bem completa, ou seja, principalmente as folhas, usar uma solução hiplocorídrica, fazendo bem a utilização do produto, como está sendo indicado, lavar, deixar por 30 minutos, depois secar essas folhas e armazenar na geladeira. Folhas como a da couve ou da alface, mas também vão para a geladeira a ervilha, o milho e a berinjela. Uma riqueza de alimentos que estão à disposição nas feiras dos bairros Bonfim, Menino Deus e Tristeza, todas licenciadas pela Secretaria da Produção, Indústria e Comércio do município. O sabor é diferente, o sabor de uma fruta, o sabor de uma rúcula, é totalmente diferente do sabor de um produto não ecológico. Já quem não tem muito tempo para cozinhar em casa, mas quer garantir uma alimentação balanceada, pode optar por um restaurante natural. Este é um dos pioneiros na capital, localizado no Bonfim. O cardápio tem 250 pratos, 70% dele preparado com produtos orgânicos. Só não é 100% porque faltam hortifruti e grangeiros em quantidade suficiente para atender a demanda de 300 refeições servidas por dia. A gente vê que as pessoas sentem mais o sabor dos alimentos, esse é o relato que a gente vê, né? E essa busca do saudável, mais informações que as pessoas têm hoje dos alimentos, sabendo de agrotóxico, o mal que causa, as pessoas acabam tendo essas informações e buscando uma alimentação mais saudável. Para não haver desperdício e aproveitar o melhor do alimento, Tiago, que é o responsável pela escolha do cardápio variado, toma alguns cuidados. Entre eles, conhecer a origem dos produtos. Nós temos uma parceria com uma cooperativa, que se chama Arco-Íris, já há mais de 15 anos. Então, nós já confiamos nesse produtor, esses produtores há muito tempo. Então, a gente tem a certeza que as hortaliças, os legumes, tudo que vem deles são realmente orgânicos. Quando a gente compra o convencional, uma caixa que vem 20 quilos, 2, 3 quilos, tu tem que tocar fora, eles já vêm apodrecidos junto. No produto orgânico, normalmente se utiliza 100% do alimento. Outra forma de produzir alimentos é através da hidroponia, onde as espécies são cultivadas em estufas como essa, não tem contato com o solo e as plantas crescem na água. Para saber mais sobre o assunto, nós viemos até o terraço de um prédio em Porto Alegre, onde aqui são cultivadas várias espécies, para conversar com o Eduardo, que é um estudioso no assunto. É um cultivo que não precisa de nenhum defensivo, porque ele mantém um equilíbrio diretamente dentro da água, a partir desse nutriente, da alimentação, que está balanceada, segundo a espécie, que precisa para sua alimentação. O projeto piloto da cooperativa Mista Solidária Utopia em Luta iniciou em 2011 no terraço de um prédio ocupado pelo assentamento urbano. A ideia era estimular o consumo consciente e o respeito ao meio ambiente e oferecer uma fonte de renda aos moradores. Hoje, além de otimizar um espaço público, a produção é vendida para 40 restaurantes da cidade e alimenta cerca de 80 pessoas que vivem aqui. Se nós estamos no centro de Porto Alegre, no terraço de um prédio, em 62 metros quadrados, temos condições de plantar hortaliça para 80 pessoas mensualmente. Eu gostaria de sumar todas as superfícies dos terraços, dos prédios que estão ociosos, e saber quanto alimento poderia, saudável, com pouco trabalho e com pouco investimento, poder chegar e solucionar não só o problema dos prédios, mas problemas de muitas áreas que estão passando algumas necessidades nessa área mesmo da alimentação. Mas ainda são poucos os produtores que buscam a transição da agricultura convencional para a de base ecológica. De uma maneira geral, se nós considerarmos também, especialmente a produção animal, a produção de carne, a pasto, a produção de leite a pasto, esse número é bastante expressivo, seguramente fica em torno de 20%. Evidentemente, se nós considerarmos apenas hortigrangeiros, frutas e as áreas de grãos, é um percentual muito menor, próximo de 2% no Estado. Um dos maiores entraves para avançar neste processo é a monocultura. A maioria dos agricultores opta pelo modelo convencional para acelerar a produção. A transição requer tempo, pesquisa, tecnologia e acompanhamento especializado. Para nós chegarmos a isso, nós temos que alcançar alguns patamares ou estágios de sustentabilidade. Eu diria que o primeiro deles é racionalizar o uso de insumos, ainda que sejam convencionais. O segundo passo é substituir insumos mais agressivos ou mais danosos por outros, com menor impacto, dando a saúde humana, a saúde do solo, ao ambiente, enfim. E o terceiro nível é o que nós chamamos de redesenho dos agroecossistemas, para que eles passem a funcionar com base em um novo conjunto de relações. Nós temos longe ainda de poder dizer, olha, nós não vamos usar mais no Brasil esse modelo que usa os produtos químicos. Hoje nós não conseguiríamos, nós não seríamos competitivos no mundo em produção se nós quisessemos migrar de uma para a outra. Nós temos ainda dependente e refém dos produtos químicos, infelizmente. Além disso, por ser em menor escala, a produção de orgânicos não consegue atender toda a demanda de alimentos que a população exige. Faltam áreas para plantio e mão de obra, o que encarece a produção e o produto na hora da venda. Estima-se que aproximadamente 70% da produção de alimentos hoje, ela esteja condicionada de uma forma ou outra ao uso ou à necessidade de agrotóxicos, para que nós tenhamos os alimentos na quantidade e na qualidade que nós estamos acostumados e necessitamos. Hoje nós temos uma lavoura de arroz produzindo aí 200, 250 sacos por hectare. Em média, num plantio normal. Agora, os produtos orgânicos e ecológicos estão produzindo 100, 120 sacos por hectare. Será que nós teríamos condições de plantar 2 milhões de hectares de arroz no Rio Grande do Sul? Será que a população, será que nós teríamos água suficiente para essa lavoura? Veja depois do intervalo qual o futuro das plantações no Brasil e os efeitos cumulativos do uso de agrotóxicos no organismo humano.